O motociclista ficou com vários ferimentos depois que atropelou um cachorro. O animal, infelizmente, não resistiu. Ele acabou morrendo, mas olha a moto também, ficou bastante estragada. Vamos ver. Uma tragédia na estrada da fazenda. Pirabeiraba, zona norte de Joinville. No chão está um motociclista. O homem perdeu o controle do veículo após um cachorro atravessar a pista. Não foi possível frear a moto a tempo. Houve a batida e o cachorro foi jogado metros à frente, já sem vida. O homem foi arremessado da moto. Ele está bastante ferido e grita de dor. Ao lado do motociclista, moradores da região acompanham os trabalhos do Corpo de Bombeiros Voluntários. Todos bastante preocupados. O homem é imobilizado e recebe os cuidados. Além dos ferimentos pelo corpo, a suspeita é de que o homem tenha sofrido uma fratura. O mesmo está com suspeita de fratura em região de fêmur. Está protocolado nesse momento e será levado ao hospital de referência para melhor avaliação. Tchau.